Auto Sergipe no YouTube. Oferecimento, autopeças e acessórios Macedo e baterias Moura. Olha só, olha só onde nós estamos. Eu estou aqui num Ford Mustang GT de mais de 450 cavalos. Onde é que eu estou? No Rio Bar Shopping. É isso mesmo. Eu estou aqui no evento Super Máquinas, acontecendo no Rio Bar Shopping. É muito bom. E vocês vão ver essas e outras máquinas. E claro, o público que ama o automobilismo. Mas olha, primeiro você deixa o seu joinha aí no nosso vídeo. E vamos seguir, porque vamos com mais um vídeo do Auto Sergipe no YouTube. Olha só, olha só. Nós estamos aqui com a... Alessandra. Alessandra, que pelo visto também é amante do automobilismo. Veio e curtiu o Super Máquinas. Isso aí. E esse carro aqui? Qual é esse carro aqui? Não sabe, tudo bem. Ele é um Dodge. Dodge Challenge. Dodge Challenge. Como é que é? Dodge Challenge. E você veio com quem? Com meu marido. Marido, veio pra cá. Como é o nome dele? Tiago. Deixa eu chamar ele pra ele falar, mas é Tiago. Tiago, vem pra cá você, Tiago. Você vem pra cá. Salva de palmas pro Tiago. Vem pra cá. Aí, aí, aí. Tiago, então você é que é o cara que entende de carro. Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, a gente tem paixão, né? Paixão pelo carro. Com o carro, moto, máquina. Tem gente que gosta de carros mais antigos. Tem gente que gosta de carros mais nobres, importados, nacionais. O que é que você gosta mais? Moto, moto, moto. É, moto. Você é quase um Valentino Rossi de Sergipe. Não, 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 não. Não tem nada a ver, não, não. Olha, muito obrigado, Tiago e Alessandra, tá bom? Obrigado a você. E mais uma vez com eles, que são a classe sertaneja do automobilismo, sergipano, Jonathan e Jonas. Muito mais uma vez aqui no Alto Sergipe, já com CD novo. Isso mesmo. Não, ainda não. Tá com o mesmo ainda, por enquanto, né? Agora vem cá, a Mister K, ela entrou com o que aqui na Superbac? Aqui foi uma parceria, né? São cinco empresas, que é a área 079, a Mister K, a Tasa, a Conel K e Fatech. As cinco empresas, a gente fez o apoio aí, juntamente com o Mário, pra organizar esse belo evento que tá aqui, né? Verdade. Hoje a gente tá programando pra ser o ápice aqui, muitas pessoas pra visitar. Ontem foi um sucesso total, muitos clientes visitaram. E é isso aí, é trazer esses veículos que são exóticos pros clientes, sergipano, aproveitar com a família, com o filho, e conhecer alguns carros que é difícil de ver no cotidiano. Se você que quer levar seu carro pra dar, ele ficar nos trinques, vai lá na Mister K, que fica ali na Pedro Calazans. Ô, Pedro Calazans, vai lá na Pedro Calazans, tá da hora aí. Na Pedro Calazans, né? Isso, na Pedro Calazans, 886. Só dá um pulinho lá que a gente deixa ele nos trinques. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu esquecer o sonho De você de mim Essa é a dupla maravilhosa. Olha só, olha só. O pessoal aqui vem ver várias máquinas Isso mesmo. Mas nós estamos aqui com quem apresenta essas máquinas, que são as Bob... Guedes Bob 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 Zedes, aí. Não! Tudo bem, seu nome? Yasmin Dias Seu nome? Valesca Dias Seu nome? Camila Seu nome? Sara E olha, a Yasmin, ela já participou do programa Lediado conosco, né? Não é a primeira vez que você está consigo. Isso mesmo. E aqui no carro, o que é que você faz aqui nesse evento? Distribui simpatia. Verdade. Você entende de carro? Não. Alguém de vocês entende de carro? Eu estou esperando da parte do quem quer dinheiro? Ah, que engraçado. Aquele negócio de dinheiro. Muito bem, conversamos com as Bob... Guedes. Acertou, até que enfim. Muito bem, olha só, nós estamos aqui. E agora aqui com ele, Rodolfo, pessoal da Área 79. Pois é, Rodolfo, e esse evento, que é um evento que já existe na Bahia e vocês estão trazendo aqui para Sergipe. Já estamos na Bahia, já tiveram várias edições. Essa é a primeira aqui em Sergipe. Abrindo o leque para um evento comercial, onde tem as várias... Há diversas empresas aqui da linha Premium. Com isso, temos os carros das pessoas que são apaixonadas pelas máquinas. Então, temos Dodge, Mustang, BMW, Camaro. Isso mesmo. E tem até um simulador, né? Temos dois simuladores profissionais aqui da Estocar. Então, os pilotos profissionais utilizam esse tipo de simuladores. E trouxemos esse tipo de equipamento para cá, para Sergipe, para o primeiro evento do Super Máquinas em Aracaju, aqui no Shopping Rio Mar. Fala, Zezinho. E do kart para o simulador, qual a diferença, hein? Cara, então, estou entrando agora pela primeira vez aqui no mundo virtual. Vou fazer aqui essa experiência aqui única e já já conto para vocês. Tchau. Você por aqui, xoxonho. Xoxonho, quanto tempo, xoxonho. E aí, tudo bem? Tudo bem. Nosso amigo Renan, manda um abraço aí para toda a galera do Alto Sergipe, a galera do automobilismo aqui da cidade. Nossa. Você já viu as máquinas aí, não? Que máquinas? As máquinas que estão rodando aí? Não, elas estão paradas. Outras máquinas? Tem umas máquinas aí, diferente. Sei não, você não apanha aqui. Pois é, e nós estamos aqui com o Rodrigo da Taza Racing. Todo tipo de evento que tem aqui em Aracaju, voltado para essa área aí de automobilismo ou performance ou customização de veículo, a gente participa. E olha, e outras empresas, o importante é trazer eventos como esses aqui para Aracaju, né? Sim, com certeza. Nosso mercado ainda é carente. As pessoas aqui são apaixonadas por carros, como todo brasileiro. E graças a Deus está aparecendo mais eventos desse tipo assim. E vem mais coisa por aí. Olha, você não vai, vai dar um spoiler aí. É, breve, breve, mais umas novidades. Não posso falar agora, mas vai ter novidade. Mas vai ser exclusividade aqui no Alto Sergipe. Também, com certeza. Parceiros antigos da gente. Quem quiser customizar seu carro, melhorar a performance, um projetinho mais simples, até mais completo. Vamos lá para a Tasa Race lá, que é a única empresa dedicada exclusivamente à performance do Estado Sergipe. Bravo, bravo, bravíssimo! Tchau. Acabou a matéria.